O Grupo Brazzanitas está envolvido em vários projetos, então para citar pelo menos alguns, nós estamos hoje trabalhando na área de gestão de leitos, estamos trabalhando também com itens na área de gestão de áreas críticas, que hoje tem ajudado muito a nossa produtividade e aumento na qualidade também. Temos outros sistemas de gestão, por exemplo, que fazem a parte de inovações tecnológicas. Temos também a parte de gestão de ativos, até mesmo a limpeza terminal e concorrente, que é um dos carros-chefes da empresa. Nós estamos deixando para mostrar para o pessoal hoje, de uma forma bem ampla, como que funciona e quais são seus ganhos de produtividade. O que está acontecendo no mercado é uma mudança na área digital, então tudo hoje envolve a área de sistemas, envolve tecnologia. O Grupo Brazzanitas está preparado em vários pilares, por exemplo, da parte de Big Data, Machine Flow, utilizando a internet das coisas para absorver dados e transformar isso em números, e isso vai poder nos beneficiar, criar sistemas cada vez mais preditivos, vamos dizer assim. Nós vamos trabalhar antes que a coisa venha a ocorrer. Então, dessa forma, a gente consegue, na verdade, entregar uma maior qualidade e uma quantidade maior de serviço. A gente imagina que, como o mercado está nisso, a Brazzanitas também tem que correr no mesmo caminho, visando a chegar nesse êxito no final de turma. A Brazzanitas está sempre participando do RIS, é um evento que, na verdade, é muito importante para nós, como grupo. E esse ano, na verdade, temos muitas palestras colaborando bastante, não só para o conhecimento do nosso time, mas também para os visitantes que estão aqui dentro. Então, o RIS, na verdade, foi escolhido porque realmente está nos oferecendo várias coisas que são muito produtivas e acrescentam muito ao nosso negócio. A gente espera que essa ferramenta nova que foi disponibilizada colabore muito para que as reuniões sejam mais efetivas e a gente consiga fazer bons contatos e também dar continuidade depois. Tenho certeza que a gente vai conseguir isso, até porque, até o momento, a gente já conseguiu fazer boas visitas e bons bate-papos com não só parceiros, mas clientes que estão participando do evento também. Música